Moça, cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você ter namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai saber você lembrar de mim Sem querer Você ter namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa